Graziella, Zuleika, Gertrudes, Cremilda, Matilde, Suzano, você crê, hein? E cadê a Norberta? Ah! Ué, estão todas aí? Ah! Cadê o moleque? Sei lá, ele provou macarrão e saiu correndo. Se o ingrediente é de verdade, o sabor é de verdade. Nissin Miojo. A qualidade e a tradição do melhor sabor. Mimosa! Picanha? É.